A Igreja Católica comemora o Dia de Corpus Christi na próxima quinta-feira, dia 16. Neste ano, toda a coleta será enviada para a Diocese de Olinda e Recife para somar as ajudas que a população recebe em decorrência das enchentes na região. Na próxima quinta-feira, a Igreja Católica celebra o Dia de Corpus Christi, data em que se vive o Corpo de Cristo. Para isso, a Diocese de Mossoró prepara uma programação com missas e celebrações. Na quinta-feira, Solenidade de Corpus Christi em Mossoró, nós teremos às 5 horas da tarde a celebração da Eucaristia na Igreja Matriz de São João Batista, presidida pelo nosso bispo Dom Mariano e concelebrada por todos os padres. Depois sairemos em procissão, apenas duas grandes avenidas, nós vamos percorrer a Filipe Camarão e a Cunha Mota chegando aqui no Santuário do Coração de Jesus. A data de Corpus Christi foi criada no ano de 1264, quando o Papa da época, Urbano IV, instituiu a celebração após dois momentos. O primeiro foi quando Santa Juliana teve algumas visões e o segundo, que foi quando aconteceu o milagre de Bolsena. Com o mesmo espírito de solidariedade e empatia, todas as ofertas da programação desse ano serão doadas para uma boa causa. Toda a coleta feita nas missas celebradas por todos os padres da Diocese, na quinta-feira, festa de Corpus Christi, a coleta não vai ficar na capela, na igreja, na Diocese. Toda a coleta nós vamos juntar e enviar como gesto concreto de solidariedade à Arquidiocese de Olinda e Recife. Todos nós vimos o quanto Olinda e Recife sofreram nos últimos dias, tem sofrido com muitos desabrigados e quase 130 pessoas mortas por conta das enchentes. E aí nós vamos fazer esse gesto concreto, enviar a eles aquilo que é a coleta da missa, da festa de Corpus Christi deste ano de 2022. Todos os anos a Diocese comemora esse dia, embora cada celebração seja única. Por isso, a importância de fiéis de participarem. Celebrar a festa de Corpus Christi é reconhecer a Eucaristia como centro da nossa vida. Por isso, busque participar na igreja mais próxima da sua casa, de alguma celebração. Aqui em Mossoró é muito importante a sua participação. Às 5 horas da tarde, vamos nos encontrar na Igreja Matriz de São João Batista para celebrarmos e sairmos em procissão expressando nossa fé. Obrigado.